Boa tarde pessoal, nós estamos aqui no nosso horário tradicional aqui na RDC TV, canais 24, 524 da Claro Net, nos sistemas todos de plataforma que vocês queiram acessar. Este é um programa diário de gastronomia da nossa televisão. Eu acho que atualmente é o único programa ao vivo na televisão brasileira, porque ninguém consegue fazer programa de gastronomia desafiando os nossos chefes e as nossas chefes com o programa ao vivo no timing do programa. Mas de qualquer maneira eu tenho muita satisfação de neste dia de carnaval. Olha, você não tem ideia como eu já fui bom nesse negócio e gosto muito de carnaval. Acho que o Brasil perdeu muito da sua autenticidade quando começou com esse politicamente correto, nos tirar da verdade que o carnaval nos representava. Mas de qualquer maneira é uma grande festa que todos nós devemos curtir, imaginar e ter a história dela. E hoje nós estamos aqui curtindo o carnaval coloridamente com a nossa querida Dani Chantes. Essa baixinha aqui maravilhosa, essa simpatia que vocês vão ver durante o programa. Ela é um talento culinário e que ela vai nos fazer... Eu queria, na verdade, saber como é que a gente faz um carnaval. Ela disse assim, nós vamos fazer carnaval com sorvete e algumas coisas mais. Então, Dani, conta um pouquinho, como é que tu chega aqui nessa história de chefia de cozinha. E como é que tu começou, o que tu fazia antes, como é que de uma hora pra outra estudou isso aí, qual é a tua história. Olha, conta pro espectador que ele gosta sempre de saber no programa como a... Eu sei, tem a minha mãe que não sei o que, minha avó, aquelas coisas da minha família, minha irmã que dá coisa. Conta aí pra nós. Gaúcha é tudo assim, né? Conta essa história pra nós. Então, eu comecei a trabalhar em outra área. Pois lá. E os números sempre me encantaram. Só que faltava... Qual era a área? Era em planejamento de call center. Para ver, é de call center. Que coisa impressionante isso aí, hein? Então, mas os números, né? Sempre me chamaram. Mas o sangue italiano também não faz a gente esquecer da cozinha, né? Tem que o do chant, ela tem no meio a... Alves, mas a minha família de origem da mãe é italiana, do pai alemão. Pois não. A cozinha... Claro. E eu sempre ali no meio do caminho. Então... Mesa farta sempre. Mesa farta, doces, salgados. E sempre a conversa é na cozinha, né? Não tem dúvida. Então, acabei indo para a área, fui estudar, fiz especialista na gastronomia no IGA, para conseguir... Uma boa escola, excelente escola de gastronomia. Dois anos maravilhosos. Plano de negócio e tudo, a gente tem uma visão mais ampla, né? Do negócio além da mão na massa da cozinha. Claro. Muita prática. Aliás, no IGA tem uma sede nova aqui em Porto Alegre, ali na esquina da Osvaldo Aranha, com a Garibaldi. Maravilhosa, um edifício bonito. Inclusive, embaixo, no térreo, tem uma loja para quem gosta de gastronomia de muito boa qualidade. Recomendo, inclusive. Tentação. É. Mas então, os números e a paixão pela cozinha me levaram para a confeitaria. Estudei no IGA e quando saí de lá, fui experimentar a cozinha de verdade. Comecei trabalhando no Dado Beer e segui passando por confeitarias. O Dado por Dado foi uma escola para muitos dos nossos jovens cozinheiros aqui. Uma ótima escola. É verdade. Uma cozinha muito estruturada, responsável. É verdade, responsável. Exatamente. Então. Então. E aí, continuei me veredando pela confeitaria. Amo confeitaria, trabalhei na Lecker House. Minhas últimas experiências. Eu tenho que interromper. A Lecker House é uma tradição maravilhosa na nossa culinária. Aqui, culinária de doce. Eu sou suspeito a falar porque eu sou da época da dona... Crista. Da dona Crista que fazia aquelas coisas maravilhosas na Silva Jardim, lá em cima. E depois, toda a história de confeitaria que ela nos trouxe. É uma escola. É uma escola. Lugar. Confeitaria alemã. Confeitaria alemã. As duas bases seguiram. Então, acabei. Por último, minhas últimas experiências, eu estou estudando a nutrição, buscando mais a alimentação funcional. A gente agora, no carnaval, o pessoal, final de semana estendido, acaba abusando um pouco de bebida e tal. A gente trouxe umas receitinhas mais leves. Perfeito. Para tentar dar uma balanceada e adoçar esse periado estendido. Muito boa. Muito boa as suas sugestões, Daniela. Eu estou achando ótimo, né? Inclusive, eu quero me recuperar. Não, como eu quero me recuperar na, vamos dizer assim, na estrutura dessa defasagem. A gente pega a semana de carnaval e começa a falar, pô, relaxar um pouco. Relaxar é comer, beber, exagerar. Então, é exatamente o que você está dizendo. Então, vamos lá, né? Vamos tentar algo um pouco mais leve que dá para todo mundo fazer. Isso. Nós vamos fazer um manjar de coco. Esse só com coco mesmo, porque tem intolerância à lactose, alguma questão e com um teor bem reduzido de açúcar. Vai ficar doce, vai ficar lindo, mas a gente vai ver que os ingredientes são bem simples. Não é aquela receita com leite e tal. Vamos fazer duas caldas. A calda mais tradicional, para se mostrar como faz, é bem prática, de ameixa e uma de frutas vermelhas. Já que a gente vai fazer a calda de frutas vermelhas e vai dar tempo, eu quero fazer um sorvetinho proteico, sem lactose. Ah, que coisa maravilhosa. Para a gente aproveitar também, fazer as duas sobremesas, vai ver que as duas se encontram, já fica dois preparos para a família aproveitar o final de semana. Muito bom, muito bom. Vamos tocar o barco? Está aqui o liquidificador. Claro, muito obrigada. Nada. Então, primeiro, nós vamos fazer o leite de coco. No liquidificador, nós vamos colocar o coco ralado fino. O coco ralado fino normal, a gente pode comprar ou pode ralar ou pode comprar a própria fruta. Isso, aquele coco marrom. Aquele coco marrom pode comprar. Mas hoje nós já temos produtos de boa qualidade. Qualquer mercado congelado. Qualquer mercado hoje em dia, né? Aliás, o coco é uma instituição nacional, né? Sim, alimenta, é uma gordura boa e que nos ajuda nesses excessos alcoólicos, né? Obrigada. Então, aqui eu coloquei 150 gramas de coco e vou completar até a marca de 500 ml do liquidificador. Água filtrada, temperatura ambiente, o coco eu já deixei descongelar. Perfeito. Então, a gente vai bater por uns 5 minutos. Bater bem para ele desmanchar e soltar essa água. Se nós vamos bater por 5 minutos, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que nos abraçar, contar a história, cantar um samba, um samba enredo da escola, do salgueiro desse ano. Como é que nós vamos fazer uns 5 minutos de programa? A gente pega e pula um pouquinho, eu não vou bater tanto. O ideal é bater bem que a gente tem um leite de coco bom. Não, eu só tô brincando com 5 minutos, mas são 5 minutos de liquidificador, que segura a recomendação da Dani. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Dani. Posso ligar, então? Vai, pode. Vai, pode. Vai, pode. Vai, pode. Batido o leite, batido o coco. Isso, batido o nosso coco. Vai ficar um leite de coco com resíduo do coco mesmo. Que é o gostoso, né? Então, nós queremos isso. Eu pergunto, esse é pra ficar mesmo, né? É, é pra ficar mesmo. Certo. E o coco, quando a gente termina de bater, ele sobe essa parte com mais polpa. E a gente vai usar ele no nosso manjar. Ah, tá. Já vamos separar aqui. Perfeito. Muito bom. O que eu gosto mesmo de fazer esse programa de televisão, principalmente com as mulheres talentosas como tu, essas são as explicações que vocês nos dão. Eu sempre pergunto essas coisas, coisas que eu não me lembro mais, ou que eu não sei. E sempre dá um esclarecimento maravilhoso. Sim. Eu vou começar a fazer o programa só com as chefes. Esse restinho de leite de coco a gente vai deixar aqui. Você vai usar aqui. Vou usar depois. Tá bom. Eu vou até tirar um pouquinho mais aí, que a gente vai precisar de mais. Perfeito. Cobrindo a hélice ali já tá o suficiente. Então aqui nós vamos ter uns 400 ml de leite de coco com resíduo junto. Não tenho, Dani. Não achei esse coco pra fazer. Duas garrafinhas de leite de coco, um pacotinho de coco em flocos, tá tudo certo. Resolve, né? Obrigada, Calil. Aqui nesses 400 ml a gente vai misturar duas colheres de sopa de amido. Pois não. Pra dar consistência. Certo. Dá pra bater junto se for fazer só ele. Como a gente tá fazendo leite de coco pra outra receita, eu separei, né? Mas dá pra botar no liquidificador junto. Quanto de amido? Duas colheres de sopa. Se o pessoal for usar balança, que nem eu que sou dos números. Certo. São 30 gramas que vai dar. Certo. Vou misturar com o fuê pra não correr o escudim pelotar. E vou botar duas colheres... Vou fazer aqui pra tirar, pra ajudar todo mundo. Tá ótimo. Duas colheres de sopa de açúcar também. Açúcar normal? Eu coloquei açúcar demerara, mas é uma escolha. Qualquer adoçante. Se for colocar adoçante de fato, tem que ser no final, geralmente. Porque adoçante, em geral, não pode ir aquecer. Mas tu não recomenda adoçante, né? Não, não. Se for assim por questão de diabetes, tá o estévia. Mas os outros, não. Pra doce, não, né? Eu tô fazendo... Eu faço essas perguntas exatamente, Daniela, exatamente pra tu dar essa resposta positiva que tu tá dando. É assim o assado. Porque senão fica uma conversa meio de tigre pro leão, né? Tu conhece a conversa de tigre pro leão? Fico se olhando, né? Não acontece nada. E não acontece nada daí, né? Sim. Então, nós misturamos bem. Coloquei só o leite de coco com os pedacinhos de coco, amido e açúcar. Muito bom. Fogo baixo, uma panela de fundo mais grossinho e nós vamos começar a mexer. Perfeito. Tem que mexer. Tem que mexer o tempo todo porque é amido. Perfeito. Senão o fundo vai acabar pegando. Isso. E nós vamos mexer... Como eu não sou... Como ela é muito talentosa, ela diz que vai acabar grudando. Eu digo pegando, né? Pegando mesmo. Fica ruim daí, né? Fica queimado. Fica queimado. Fica, fica. Aquelas coisas. Não é... Fica empelotado. Fica ruim. Não, e a gente tem o cuidado de sempre que for fazer algo com amido... Claro. A gente aprende na escola de gastronomia, é isso. Três minutos fervendo pra não ficar com aquele gosto de mingau. É, senão fica mingau. Só o gosto do coco. Senão fica mingau. É. É verdade. Só o gosto do coco. Então a gente vai fazer isso agora no fogo baixo, pra não correr o risco de pegar, queimar. Pegar, né? Queimar. Então a gente vai mexendo até ele começar a ferver. Vou te contar uma coisa, de vez em quando, e aqui apresentando o programa todos os dias, as pessoas querem tudo acertar. Eu também quero acertar, mas porque eu erro, porque o dia que o cara tá fazendo aqui... Mas a gente só erra tentando. O cara tá fazendo um creme, eu falei em molho, olha, um troço louco, assim, né? Que não tem cabimento, eu sei exatamente a diferença de uma coisa e de outra, mas isso aqui é normal, né? A nossa cabeça de cozinheiro vê o ingrediente e já vai, assim, mil opções, né? É, é verdade. Aí dá nisso, né? Porque ali vai estar tudo bem. Bom, enquanto tá aquecendo essa mistura aqui, ele não vai começar a pegar do nada. Tá. A gente vai fazer uma das caldas já. Ah, tá certo. Esse manjar de coco, todo mundo conhece ele. Pode um pouquinho. O manjar de coco, todo mundo conhece ele com calda de ameixa. De ameixa. Então nós vamos fazer a famosa calda de ameixa pra não dizer que faltou. Perfeito. Mas depois eu vou dar minha sugestão preferida. Tá bom. Então aqui nós temos meia xícara de açúcar. Perfeito. Pra efeito da calda. Pra usar na calda. Aqui eu tenho que sempre ir mexendo pra não corrermos o risco de queimar. Mas vamos adiantando a calda aqui. Eu posso fazer isso aí pra ti ficar ali, pra tu não se preocupar também. Eu fico aqui enganando. Ah, e agradeço. Aí, por exemplo, o meu cachê aumenta. Quer dizer, eu tenho que descontar o teu. Tá certo. Tá tudo bem. Estamos combinados. Vamos lá. Eu passo pra cá. Eu passo pra cá. Tá ótimo. Eu vou colocar aqui então. Aqui não quer ver. Ou eu não quer pegar. Ah, mas vamos, pode deixar que eu... Vamos ver se é assim. Vamos lá. Vamos lá. Aqui e aqui. Não, mas lá tá ok pra mim. Tá tudo... Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Eu tô aqui, vou servir, vou continuar aqui mexendo. A Dani aqui, ó. Não, mas aqui agora é o contrário. Vamos trocar, Calil. Eu deixo tu cuidando da calda, derretendo o açúcar. Tá certo. Quer que mexa isso? Não, não precisa. O açúcar é o contrário. Se a gente ficar mexendo nele, ele cristaliza, né? Cristaliza, exatamente. Eu vou te perguntar então o seguinte. Diga. Isso a gente sabe, mas é sempre bom esse negócio de... Esse negócio de açúcar cristalizado. Como é que a gente faz isso aqui? A gente põe água, não põe água, deixa o natural. Como é que é? Conta pro espectador isso aí. Pra uma calda ficar mais tranquila, a gente não ter perigo de queimar, porque o açúcar, ele acaba sendo difícil, né? Às vezes derrete um lado, começa a queimar, ainda não tá derretido o outro. Isso mesmo. Então como é que a gente faz? Coloca a água só até umedecer o açúcar. Certo. Que então a gente consegue ter uma temperatura mais homogênea. A água distribui essa temperatura pro açúcar. Então a gente, sem mexer, só misturamos quando botamos a água, vamos deixar ele desmanchar. Ele vai evaporando a água e vai acabar caramelando pra nós. Quando ele estiver formando o caramelo, eu vou colocar... É, não, vou colocar as ameixas. Ah, as ameixas daí. Isso. Tá bom. E aí elas vão saborizar nossa calda. Tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, o nosso manjar tá praticamente pronto. Olha que talento, da Dani, tá? Se estivesse lá em cima, tá? E depois nós vamos com o nosso açúcar caramelizando. Então nós vamos fazer um break no nosso programa e vamos continuar daqui a um minuto ou dois, né? Sempre o patrocínio da Blackfield. E nós vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Carnaval em evidência. Até já voltamos em seguida com o Gourmet na TV, hoje com o Dani de Chutes. Pessoal, estamos voltando com o nosso Gourmet na TV, com a nossa chefe Dani fazendo essas coisas maravilhosas. Tá fazendo o manjar ali, terminando o manjar. Eu quero antes dar um recado pra vocês, em pleno carnaval, a época que nós estamos com o sope gelado e a carne pronta pra ser levada à grelha. Não esqueçam que vocês podem entrar no Instagram e vocês procurarem pelo Blackfield Steak ou através do telefone 98048-3131. E vocês encomendarem essas carnes maravilhosas. Aqui eu estou com uma peça de maminha e estou com um prime rib. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, essas carnes, elas são todas elas das raças britânicas do Pampa Gaúcho, produzidas pela Blackfield em frigorífico, com matador e frigorífico próprio. Vocês vão ter qualidade da melhor carne gaúcha, hoje comparável às melhores do mundo. E eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, eu recomendo pra vocês a qualidade desta carne e vocês vão ficar apaixonados e nunca mais deixarão de ligar para esses contatos que aqui estou dando pra vocês. Este churrasco de carnaval, então, será muito melhor. Pessoal, nós estamos aqui com a Dani, continuando o nosso programa. Como é que nós estamos agora? Nós estamos com o nosso manjar... Manjar pronto, cozido já, aos três minutos. E a tal de ameixa? Então, caramelo pronto, já começando a cheirar aqui pra nós. Tá, tá perfeito. Pena que a televisão, como sempre, não tem perfume pros demais, né? Ainda não, temos fé. Vou colocar, então, uma meia xícara de ameixa, cortei ela ao meio. Pois não, marca, mostra aí, Simon, mostra aí. Já posso desligar o fogo e vou deixar que essa calda vai absorver o gosto da ameixa e vai fazer aquela caldinha tradicional, nossa. Perfeito. Meio marronzinha, aquelas ameixas hidratadas. É essa com a calda, com açúcar, e a ameixa é essa que dá aquela cor, aquela corzinha. Do manjar, que a gente vê se contrasta com o branquinho. Ah, tá legal, é isso aí. Tô aprendendo hoje também, gente. Eu nunca sei como é que é aquilo feito. Agora nós vamos usar formas de silicone pra colocar. Se não tiver, pode ser qualquer recipiente de vidro ou uma forma. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu vou pra lá e depois a gente traz de volta. Tá bom. Então, nós vamos colocar nessas forminhas, se não precisam tá, se for vidro ou metal, vamos passar uma camada de óleo com papel toalha. Perfeito. E levarmos pra gelar esse manjar. Perfeito. Quanto tempo, Lê? Rapidamente, né? Depende do tamanho da forma, Caril. Se for uma forminha pequena como essa aqui. Pequenininha, uma hora. Tá fazendo manjar individual. Muito legal isso aí, hein? Isso. Tá perfeito pro carnaval, olha aqui, ó. Aí a gente dá aquela enganada, diz assim, não, eu só fiz duas, guardo uma pra ti. Claro, sem dúvida. E cai no samba. Conta pra mim, qual é o teu destino preferido do carnaval? Eu vou te contar uma coisa. Normalmente, Dani, eu teve uma... Quando eu era jovem, que eu tinha a tua idade, eu curtia muito. Eu tenho filhas com certa... Hoje, nós passamos o carnaval às férias continuadamente no Rio de Janeiro. Eu tinha imóvel lá e coisa, né? Uma época, outro tempo. E eu comecei, eu desfilava em escola de samba em Porto Alegre. E ia no sambódromo do Rio de Janeiro, antes existia o sambódromo, são coisas antigas, né? Da década de 70, 80, tá? E então comecei a desfilar nas escolas de samba do Rio. Desfilei algumas vezes, tem vários amigos aí que sabem dessas histórias, né? Desfilei alguns anos na Salgueiro, na Mangueira, outra uma, outra vez. E na Mocidade Independente. E eu sempre curti esse negócio de carnaval, né? Quando, inclusive, ainda peguei alguma época de carnaval, de baile de carnaval no Rio, né? Que eram umas coisas incríveis. Mas, de qualquer maneira, hoje mudou completamente isso. Hoje a gente curte o carnaval com outro mundo, né? Sim. Mas o samba, o prazer, a satisfação da lembrança é muito importante. Mas eu tô recordando porque é carnaval, tu perguntaste, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero perguntar assim. Nós estamos com o nosso manjaro. O manjaro vai pra geladeira, né? Nessas forminhas pequenas. Nessas forminhas pequenas. Uma hora, uma hora e meia, tá pronto. E depois que vai, depois que a ameixa vai por cima. Vai por cima. Ah, tá bom. Não se coloca. Não se coloca antes. Não, não se coloca antes porque ele vai acabar misturando com o leite. Ah, tá certo. Como ele vai solidificar? Ele tem que dar consistência nele. Isso, vai dar consistência na geladeira. Vai ficar macio, mas vai ficar firme. Quando o leite derramar a calda, ela vai só fazer aquele espelhamento sem misturar. Vamos botar na geladeira. Vamos lá, então. Vocês viram como é a explicação técnica. Eu adoro isso. Eu adoro. Eu adoro. Principalmente quando eu acho que eu não sei. Eu acho que eu sei, mas eu só tô inventando pra vocês também saberem. Vamos lá. Nós estamos aí num programa longo com a Dani. Eu posso colocar lá também? Ah, que bem. Eu não sou tão incompetente assim, tá? Ah, mas as forminhas são macias, né? É. Pode me ajudar com a porta. Muito obrigada. Tô aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Estamos na televisão aqui. Fugimos? É. Vamos lá. Pode deixar, Dani. Obrigada. Quanto tempo de gelo assim ela... Então, se for toda essa receita numa forma só, o ideal seria umas três horas. Certo. Eu vou só te pedir também um apoio agora. Deixa comigo. Vai pra lá. Vai pra lá. Tá ótimo. Tá bom. Vai pra lá que é comigo isso aqui. Que a gente vai fazer a outra calda em seguida. Tá certo. Então deixa comigo aqui que eu tô... Eu tô... Eu já te disse, meu carnê vai ser o meu... Meu cachê. A gente vai ter que dividir o cachê. 5ml. Uma meia xícara de leite de coco. Perfeito. Meia xícara de castanha de caju. Castanha de caju. Deixei ela de molho antes na água. O tipo de caju. Caju, a castanha que tu deixa hidratando. Eu deixei hidratando ela duas horas. Porque ela vai fazer o nosso sorvete ficar mais cremoso. Porque agora vai sair sorvete aqui. Ah, bom. Tá bom. Tô gostando. Castanha de caju. Esses dias... A castanha fica hidratada, fica... Nós pegamos aquela castanha... Não pode ser salgada, né? Não. Então é isso que eu quero... É isso que eu queria fazer referência. Esses dias não pode ser salgada. A castanha de caju torrada, mas natural. Depois põe ela hidratando e daí vem pra cá. Se encontrar ela crua... Crua melhor aí. Mas sabe que ela é crua só no nome. Porque ela é cozida no vapor. Crua mesmo ela não pode ser vendida. É mesmo, né? Ela oxida e tem questão de fungos e tudo. Ah, goza gozada. Vê só. Eu não pensei que aquela crua era crua. Ela só não é torrada. É cozida no vapor. Tá certo, tá certo. Mas então, aqui eu tenho, como eu disse, meia xícara, um pouco menos de castanha de caju. Umas duas horas antes de uma água morna. E grão de bico cozido. O grão de bico, ele tem bastante proteína, Calil. Certo. Ele acaba sendo, pra nós, um alimento bem interessante, né? Eu pergunto, precisa tirar a pele do grão de bico? Não precisa. Não precisa, tá. Ficaria, pra que tirar fibra? É, tá certo. Aqui tem em torno de meia xícara de grão de bico cozido até ficar macio. Dani, deixa eu te explicar. Eu sei, eu tenho de libanesa e faço muita comida árabe. Sim. Porque eu pesquiso muito, faço cursos, essas coisas todas de comida árabe. E tenho um prazer muito grande, né? De utilizar o grão de bico e outras nuts, tá? Porque elas nos trazem muita saúde, muita fibra, fazem muito bem pra nossa digestão e assim por diante. E o grão de bico é uma das coisas mais... As pessoas esquecem que esses grãos, eles têm um sabor neutro, na verdade. Quando tu pensa assim, mas no sorvete? É. Vamos lá. Vamos lá, que vai valer a pena. Então, caju hidratado e grão de bico. E o leite de coco. E o leite de coco. Aquele nosso leite de coco especial com pedaços de coco, inclusive, né? Com pedaços de coco, inclusive. Primeiro a gente vai bater, agora até desmanchar esses grãos aqui. É. É fácil porque eles estão bem hidratados, o grão de bico está cozido. Estão cozidos, estão cozidos. Bom, eu só quero também, esse negócio de grão de bico tem uma coisa. Pra cozinhar grão de bico, tem que deixar de molho. E se vocês não deixarem de molho o grão de bico, ele vai levar um dia pra cozinhar. Não, e além disso... Não é verdade? É, além do tempo de cozimento, Calil, o próprio é a nutrição, né? É. Porque a gente tem fitato... Ele termina, né? Ele termina. Não, ele começa a fermentar. Claro, sem dúvida. Fica muito ruim pra nossa digestão. Pode deixar ele, pode deixar ele. Eu posso bater aqui? Pode, pode bater aí. Tá. Então tá, a gente vai bater ele até desmanchar aqui, tá? Enquanto ele tá batendo, eu vou colocar só as frutas. Meia xícara de frutas vermelhas, aqui eu tenho morango, mirtilo e amora. Certo. E uma xícara, meia xícara de açúcar, pra fazer uma caldinha de frutas vermelhas. Ah, pra fazer uma calda de frutas vermelhas enquanto bate ali. Isso. Tá, então vamos bater, vamos batendo ali e a gente vai mostrando a calda de frutas vermelhas aí. Isso. Vem prestar o lambi-lambi, não tá? Não tá aqui. Mas pode ser com um pouquinho de coco. É, não vai matar. É, não vai matar ninguém. É um gosto especial. Sim, mas nem vai chegar a pegar. Né? É muito pouquinho. Então, as frutas vermelhas e o açúcar, pra fazer o... Isso. E aí a gente vai fazer uma caldinha. Como elas estavam congeladas, elas vão soltar a água. Certo. Deixar o fogo baixinho. Como a nossa ameixa tá... Tá pronta. Tá pronta, deixa ela lá. Isso. Bater, então, até desmanchar a castanha e o grão de bico. Certo. Deixa eu ter que mexer. Não, tá tudo bem. É coco. Isso, eu acho que faz parte... Eu tenho uma paciência muito grande com o liquidificador, quando as coisas são grossas, assim, as pessoas querem sempre colocar água. Eu digo, não, para um pouquinho, vamos mexer, vamos fazer com o jeito. Isso aqui é que nem... Eu teve uma época, Dani, que eu jogava esgrima, né? Aliás, lembro. E a esgrima tem uma... Na Sojipa. Na Sojipa. Foi o treta laureado da Sojipa, apesar de vinculado à União, né? Mas a esgrima foi na Sojipa. Então, eu dava aula, de vez em quando eu dava aula pra gurizada. Então, na esgrima, a gente tem os punhos, né? Tem um punho hoje chamado anatômico, é um punho que todo mundo usa hoje no mundo todo. A gente pega aqui e diz assim... E as pessoas, a primeira reação que vão prender uma arma, até qualquer arma, assim, mas arma branca, arma da esgrima, é pegar aquilo ali como se fosse a última coisa, o cabo de vassoura pra varrer. Eu digo assim, não, não, isso aqui se pega que nem alguma mão de mulher, com muito carinho. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Sabe que... Eu tô com espírito de carnaval, é bom, minha gente. Sabe, Calil, que eu também já trabalhei com arma, só que na arte marcial. É mesmo, é. A gente tem essa coisa até na cozinha, na faca também, né? É, na faca também. Não adianta apertar, não adianta forçar. Tem que ser uma extensão de você. Hein? Tem que ser uma extensão de você, né? Claro, sem dúvida, aquilo ali faz parte da tua vida, né? Já adicionei aqui no nosso futuro sorvete duas colheres de sopa de açúcar. Perfeito. Nenhuma receita nossa precisa de muito açúcar, porque já tem as frutas. Claro, as frutas elas já tem o natural. É, só as caldas que sim, porque é conservante. Vou bater mais um pouco. Vai, vai batendo. Eu vou repetir. A Dani tá fazendo, tá fazendo, batendo o caju, grão de bico e mais o leite de coco. Um pouquinho de açúcar. E vai fazer a base do nosso sorvete. Tô certo? Certíssimo. O nosso sorvete pode ser de qualquer fruta. Mas hoje a gente tá fazendo a caldinha de frutas vermelhas, vai fazer também o sorvete de frutas vermelhas. Perfeito. A nossa calda, como o fogo aqui é bem alto, já tá quase pronta. É bem ralinha. Certo. Pouca quantidade. Ele tá tranquilo. Tá. Tem que bater. A Amora e o Mertilo dão umas cores lindas e contrastam bem com o nosso manjar depois. Sem dúvida. Então, aqui já tá... Eu sou uma pessoa que, como você, tem o hábito de comer grão de bico, não me incomodo. Se for num processador, Calil, ou até mesmo aqui no liquidificador, a gente pode deixar mais tempo pra desmanchar mais só. Perfeito. Ele não tá tão desmanchadinho. Tem ainda uns grãos inteiros aqui, mas nada que vá desmerecer o nosso sorvete. Perfeito. Pessoal que gosta daquela textura bem cremosa do sorvete e tal, deixa bater mais. Pode fazer. Eu dei o exemplo de comida árabe, é a questão do homus. O homus e trine, o homus e trine, ele pode fazer ele cremosíssimo. Pode fazer quase como alguns pedaços de grão de bico. Eu, inclusive, faço e coloco grão de bico em cima. Uhum. Ah, é maravilhoso, né? É. Vou adicionar as frutas. E aí nós vamos... Vai adicionar agora na nossa mistura as frutas. Isso. Vamos bater daí bem até as frutas também misturarem essa... Nessa nossa base aqui de grão de bico e castanha. Eu vou deixar um pouquinho de fruta pra fazer uma graça no final. Vai fazer graça no final. Aquela batidinha e deixar as frutas inteiras. Perfeito. Tá ótimo. As frutas congeladas mesmo, que daí o nosso sorvete já vai sair quase pronto. Claro. Vai dar, vai dar. É quase a consistência que ele precisa, né? Sim, por causa do geladinho já vai... Mudando essa textura. Ajudar o nosso liquidificador pra misturar. Certo. Lá embaixo já dá pra ter uma prévia da cor do nosso sorvete. É verdade. Tô imaginando. Tô olhando lá embaixo ali. Tô vendo que o sorvete vai ficar com aquela cor maravilhosa. Ah! 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 Se a nossa fruta estivesse... É o quanto basta, né? É. Ficou muito bom, né? Se as nossas frutas estivessem mais congeladas, ele já ficaria até quase com a textura de sorvete mesmo. Mas é de dia, né? Claro. Do liquidificador. Se fosse o processador, aí a gente pode botar ele mais congeladinho tudo. Perfeito. Vou botar umas frutas mais inteiras no final. Perfeito. Pra dar uma... Aqui nós usamos as mesmas da calda. Mirtilo, morango, tem framboesa aqui também. E aí eu vou só dar... Vou dar um pulsar só pra misturar, mas sem desmanchar tanto. Perfeito. Pra dar uma misturada com uma coisa... Com um sólido. Uhum. Fica bonito, gostoso. Sim. Ó. Nós podemos colocar num pote e botar no freezer ele. Em seguida já tá pronto pra comer. Mas, também já vou servir aqui na nossa taça e vou colocar ele no freezer. A gente vai comer logo depois de servir o manjar. Certo. Esse sorvete daí, como eu disse, tem a intenção... Eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma outra taça e vamos fazer duas, né? Claro, tem bastante. Tem, vamos fazer duas. Só pro nosso espectador ali saber que o samba não vai ser mais... Não vai ser menos caprichado por causa da falta de sorvete. Não. Não, e é um sorvete que tem pouco açúcar, a gordura que tem é da castanha de caju. Isso. E tem proteína ainda do grão de bico que é pra ajudar o pessoal que é mais fitness aí a se recuperar dos exercícios. Claro, claro. A se recuperar dos exercícios qualquer que ele faça. Olha aí que beleza. Que coisa linda. Ainda sobrou um pouquinho pra experimentar antes de congelar, Calil. É. Eu vou fazer mais ainda, ó. Eu vou fazer mais, ó. Pegar essa pequenininha aqui, ó. Tá certo. Eu vou botar no freezer. Vai, vai lá. Vai lá. Eu tô achando... Eu tô achando tão bonito a cor. Fica linda, né? É. A amora dá essa cor. É a amora, né? Olha que é essa calda. É verdade. A amora e o mirtilo dão esse nosso lilás, assim. Eu aprendi com o negócio do mirtilo nesse último Natal. Eu andei comprando pra fazer umas massas, umas coisas, né? Pra... Eu tava fazendo uma experiência de panetone e comprei passa de mirtilo. Tem muito agora no mercado aqui. Sim. E ela é muito gostosa. Eu achei excelente. Não vai precisar mais, né? Vai? Não. Não? Agora não. Tá. Então, olha aqui que beleza, gente. Põe aqui o Simon, só pra botar... Só pra vocês verem a cor dessa... Depois eu vou ver no sorvete, mas eu vou levar... Olha que beleza a cor. Essa é a cor do nosso sorvete ali, ó. Vocês veem que é... Já tá bom pra comer. Fica delicioso. O sabor já tá perfeito, mas a textura do sorvete vai vir em seguida. Sim. Então, nós deixamos já higienizando aqui morango. Certo. Né, Calil? Certo. Água com um pouco de bicarbonato. Eu vou enxaguar eles agora. Tá bom. Quando a gente traz eles do mercado, eles tão meio assim, sofrendo com calor, botando uma água gelada e deixando um pouco, sempre... Certo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vai fazer isso aqui e nós vamos fazer um break no programa, tá? Tá bem. Pra gente poder daí fazer o último bloco com muito jeito. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso Gourmet na TV. Hoje é pleno carnaval, com a nossa Dani fazendo essas maravilhas, com essas maravilhas aqui. Inclusive o sorvetinho que tá ali esperando, o nosso manjar de coco e agora o que ela vai fazer no último bloco. Nós voltamos em seguida. Voltando em pleno carnaval com a nossa querida Dani aqui fazendo essas coisas maravilhosas. Um programa muito agradável, com muito carinho pra vocês, com vocês. Nós estamos aqui, continua Dani, vamos lá que agora eu não me meto muito, mas eu me meto. Não me meto me metendo, tá? Tá tudo certo, Calil, me ajuda. Tá bom, querida, vamos lá. Então, manjar na geladeira, sorvete no freezer. Nossas duas caldas estão cozidas, mas elas já ficaram um pouco durinhas, porque aqui o fogo é bem forte. É, bem forte. Eu vou botar um pouco de água, já ensino como é que a gente conserta. Ficou durinha demais? É só botar um tantinho. Ah, calda da ameixa com a ameixa. Uma colherinha de sopa de água, eu vou botar em cada uma. Perfeito. E vou aquecer de novo, pra essa água misturar com açúcar. Mas é só rapidinho. É sempre uma dúvida que eu tenho com relação, pode botar água no açúcar depois de caramelizado assim, né? Pra poder consertar essa coisa, né? O ponto, né? Não ficar puxa, ficar mais macio. Ah, tá, é isso aí, né? Por isso que eu... Eu sempre tenho dúvida que eu não sou doceiro, então quando eu faço as minhas experiências, eu digo assim, será que eu tô errando? De vez em quando eu erro. É muito. Doce, então, nesse papo. Sabe que na confeitaria a gente briga que tem três ciumentos. O leite, que vira quando você vira as costas. O açúcar, que queima sem a gente nem perceber. É verdade. E o chocolate, que não pode nem com outras coisas na geladeira. É uma briga. São os três ciumentos da confeitaria. Tá certo, tá certo. Bem conceituado. Bem conceituado. Não é? É. Os ingredientes também tem temperamento, não são só as cozinheiras. É, claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas o nosso açúcar é amigo da água, né? Sem dúvida. Então a gente já pode até exagerar, porque senão dilui demais. Claro, sem dúvida. Tá aqui. Como eu tinha comentado antes, os morangos higienizaram com bicarbonato. Nossa caldinha já absorveu a água. Eu vou fazer o mesmo com a de frutas vermelhas. E enxaguei os morangos. Sim. Vou colocar agora... Vou começar a limpar eles pra gente usar nas decorações e no nosso sorvete. Já vou aproveitar e ensinar algumas decorações. O pessoal quer fazer uma graça, as visitas, né? Ótimo, que beleza. A gente pode pegar um morango que é assim, mais larguinho. Certo. E ir fatiando ele sem cortar até o final. Se eu gosto de fazer. Fica tão bacana, né? Fica. Fica tão delicado. As pessoas olham e pensam, mas como que fez isso? Aí aqui na base a gente pressiona ele um pouquinho pro lado, ele vira um leque. Ó. Aí a decoração que eu gosto muito de colocar em cima do manjar é pegar um que é mais padrão, assim, redondinho. Vamos pegar um mais bonito aqui, né, Calil? Isso aqui, ó. Pois é. Um que não esteja tão machucadinho. Pronto. E aí a gente cortar ele em quatro. Ah. Vou tirar o verde porque eu vou usar a base dele pra botar em cima do manjar. Daí a gente der uma caldinha em cima. Hum. Assim, abrindo ele, ó. Na hora de usar, vai ficar bem bonito. A gente vai abrir ele assim. Ó, que legal. Vai desligar aqui também a outra calda. Tudo certo. As cores da amora e do mirtilo são mortais, né? As cores da amora e do mirtilo são mortais. Ficam. Lindos demais. Agora, pra quem tiver um morango grande e tá assim, ah, essas daí, a Dani... Deixa eu aproveitar um negócio aqui. Se não, termina esse programa, eu não vou ter esse prazer. Tem umas fotografias das coisas que a Dani anda elaborando por aí. Mostra aí pra mim na câmera aí, porque se não eu vou ficar muito fora do foco aqui e vão perder. Mas tu pode continuar falando enquanto eu não mostrar ele, vai nos dar umas explicações sobre o que vem aí, tá? Não, mas a gente... Eu tenho o hábito de fazer decorações mais elaboradas. Sim, então já tô vendo. Modelagens. Sim. Com marzipan, com pasta americana. Marzipan é uma coisa tão difícil, eu acho. A gente não tem... Tem tão pouca gente que trabalha com isso. O bom dar essa dica pra nós aí que a gente tá trabalhando. É, o marzipan, ele depende muito do ponto da amêndoa, né? A gente não deixar ela soltar a gordura. Sim. Separar. É. Mas... Que é a base do marzipan, né? É. Mas é bom assim, o pessoal às vezes fica, olha algumas fotos e pensa, não, mas nunca chego lá. É prática. É mesmo. Nós irmos treinando, né? É amor pela cozinha e treinando, não acha carinho? Hoje eu tô tão... Tô tão... Tô tão... Tô tão... Saudocista hoje. Eu quando era criança tinha tanta coisa de marzipan e hoje a gente não encontra mais. É verdade. É, eu me lembro nas Páscoas, aquelas coisas que a gente recebia... Era tradicional junto com chocolate. Uma coisa impressionante junto com chocolate. Hoje nós perdemos esse hábito, não sei se não tem mais marzipan, ninguém mais faz, assim, eu não tenho fábrica que faça isso, eu não entendo muito como é que é isso. É, ele é um processo bem artesanal, né? É, tem que ser, né? É difícil, se for industrializado deve ser caro. E a gente tem o problema do fornecimento da amêndoa, né? Sim. Sabe que eu vou te contar uma curiosidade do marzipan, já viu que ele não tem a casca da amêndoa. Não, não tem. Quando a gente come ele, ele é todo branquinho. É. Ele é descascado um por um. Pás, vão me quebrar, vão quebrar a minha cara na produção hoje, não vou mostrar as fotografias que eu pedi, mas tudo bem. Estamos pensando que alguém caiu no samba lá na suíte também. E daí? Então. Não é bom fazer um programa assim? Sim. Não é bom fazer um programa assim? Tu imagina, tu imagina se vai pegar um cara assim, ai, 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 biriri, papapá, não fazemos nada com a cara. Não vai sair nada, pelo menos. Falei aí, falando nisso. Olha aí. Sushi. Sushi. Amo. Tu faz muito sushi? Faço. É que tem algumas pessoas, principalmente nessa função da pandemia, a gente faz muito personal chefe, né? O pessoal quer aprender a fazer. Ah, tá. O pessoal quer comer em casa, com um comitê pequeno. Sim. Tá certo. Ai, a gente vai fazendo essas coisas, né? Matando a vontade do pessoal. Qual é o teu contato? Olha que beleza esse bolo aí. Ai, crianças, né? São uma dádiva. Um aninho. Ai, pediram o personagem preferido. Eu amo chegar nos aniversários com o bolo e ver a criança. Exaltada com o personagem preferido. É. Fábio, ai. É uma coisa mágica, assim. Aquele universo da criança naquele momento, né? Ó, também tem os adolescentes que já vão para os heróis. Claro, verdade. Não precisa ser adolescente. Eu tenho uns netos com 5, 6 anos de idade que se ficam alucinados com esses negócios aí hoje. Sim. Eles só traçam, falam disso. E olha lá que bonito isso aí, ó. Esse bolo tem uma história muito legal, Calil. Porque foi também uma situação que a menina queria fazer o próprio bolo. A menina, esse é um bolo bem feminino, né? É, a menina queria fazer o próprio bolo. Então eu levei todos os itens de decoração até a casa dela, para que ela pudesse, antes da festinha dela, fazer parte da decoração do bolo. Não levei ele pronto já para casa. Foi muito especial também. Olha esse aí, ó. Outra de um aninho. As crianças amam, meninos. Como pode? Eles me pediram com um bolinho, como se fosse um bolinho de aniversário, e aí todo, ele com pasta de leitininho. É mesmo, né? É. As crianças que não têm o hábito do marzipan da nossa infância, gostam do leitininho. Biscoitinhos. Sabor de limão, sabor de laranja. Varia daí o sabor de... Varia daí as pessoas pedem às vezes de lembrancinha, algumas situações a gente decora. Que legal, muito legal, que atividade. Essa coisa bem do alemão, do glacê real, né? Decorando biscoito. Bem doce alemão. É. O doce alemão tem umas características incríveis, esse tipo de biscoito e aquelas tortas maravilhosas de... Casualmente com essas frutas vermelhas, com essas coisas... Combina. Com o colinho, uso muito, né? Pistache, frutas vermelhas. É, exatamente. 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 Para quem quiser ir para o nível avançado, eu vou demonstrar. É. Aqui rapidamente não vai ficar tão perfeita. Mas você já viu rosa de morango, Calil? Não, eu já vi, mas não sei como... Não tenho a mínima ideia como se faz esse negócio. Então, uma faquinha. Acho que tem que ser um daqueles japoneses de nave, de cruzeiro, que mostram para a gente, fazem qualquer coisa com aquelas coisas. Sim, eles têm umas técnicas muito doidas. Conta aí para nós. Faquinha fina, um morango grande, que seja também assim, não muito alto, muito comprido, mas gordinho na base. A gente vai sempre apoiar com o dedo e vai pertinho da lateral fazer um corte e deitar a pétala. É, fazer uma pétala assim, vai fazendo pétalas, é? Isso. Olha que beleza. Mas tem que ter uma mão muito feminina como a tua. Eu já ia me atrapalhar todo o perigo, até cortar meu dedo aqui. Nossa, que coisa horrível aqui. Olha que coisa talentosa ali, olha ali que beleza. Essa é a decoração. Olha o detalhe, mostra, fica mostrando aí, Simon, que beleza, olha ali. Essa decoração é para aquela pessoa que diz, ah, esses lequezinhos de morango, aí já vi muito. É. Pronto, faz uma rosa, então. Olha que coisa assim, fácil. Uma fatia de bolo de chocolate com uma rosa. Mas tem que ter uma mão delicada e um dedo pequenininho assim como o teu. Graças a Deus. Olha que beleza. Treino, delicadeza, calma. E uma faquinha afiada, né? Ah, sim, mas que cozinheiro que não usa faca afiada, né? Nossa, isso aí não é cozinheiro. Ó, como eu disse, com calma sai melhor. É, claro, mas tá ali, nós estamos mostrando ao vivo aqui com o pessoal. Ao vivo e ao vivo. E é rapidinho assim, faz tempo já que eu não treino essas rosas, mas... O Dani me diz uma coisa, quando eu levo um contato contigo, aí tem que dar uma... vamos fazer um marketing aqui. Vamos fazer um marketing aqui, não custa nada esse negócio aqui. Custa muita gente divulgar, porque o espectador depois fica incomodando aqui, sabendo como é que é. Conta pra nós aí. Capaz, meu telefone. Meu telefone. 51-991-48-6890. Repete. 51-991-48-6890. Certo. Pelo WhatsApp a gente pode combinar, o pessoal costuma me mandar fotos. Eu gostaria muito de fazer tal evento, tal bolo. Isso aqui é possível. Personalizar também. Fiz muitas lembrancinhas de biscoito. Tá certo, nós vimos aí, coisa maravilhosa. Temos as nossas decorações, está tudo pronto, né? Nós estamos a uns 5 minutos de terminar o programa, nós temos que agora mostrar para o público aquela coisa, aquela conversa toda tua aqui, efetiva, né? Sim, vamos. Deixa contigo. Bom, preciso de duas colheres para... Duas colheres, deixa comigo. Deixa comigo. Então tá certo. Para as nossas caldas. Quatro colheres, para que não seja... Mas olha... O nosso manjar. Independente do tipo de forma, a gente sempre vai soltar um ladinho para deixar entrar ar, para ele poder soltar. Qualquer coisa que a gente fizer... Olha a malandragem, tem que fazer assim, né? É, a gente vai sempre primeiro descolar as bordinhas, tudo que fizer com amido, com gelatina, faz assim, faz com calma. O pudim também funciona assim. O pudim, né? Faz não sei o quê. Segredo, pudim com menos de quatro horas de geladeira, não tenta desenformar que vai quebrar. Vai quebrar, bom. Tá aí, ó. Viu-se, gente? Estou dizendo que vale a pena provocar a chefe, que daí ela dá dica para nós, olha aí, ó. Então, já deixamos entrar ar. Vou desenformar ele no nosso prato. Esse aqui é bem pequenininho. Tá certo. Deixa aqui. Sempre, com as porçõezinhas pequenas a gente fez, mas o pessoal pode fazer de uma forma bem grande, tá tudo bem. Certo. Esse redondo eu vou fazer com a nossa calda mais tradicional. Certo. Ainda falei, né? De não ficar mexendo para açucarar e ela açucarou. E açucarou, mas não tem importância. Não tem importância, está gostoso de qualquer forma. E aí a gente vai derramar em cima. Que beleza. E ela vai acabar caindo. Claro, é natural. Uhum. Olha que coisa linda. Essa é a tradicional. Olha, olha que beleza. Mas eu prefiro... Coco com frutas vermelhas. O coco com frutas vermelhas é realmente muito bom. Pronto. Nossa caldinha de frutas vermelhas. Contrasta, fica bonita a cor, né? A gente pode... Que coisa maravilhosa. Olha aqui, pode até decorar, até que não se quiser. Aquele tem um moranguinho ali, só para ficar ele bonitinho. A gente pode colocar, fazer uma graça. Aqui também na ameixa, a gente pode fazer uma graça com hortelã. Hortelã. Olha que coisa. Eu adoro, eu adoro quando tu pega gente com carinho, com talento, com... Ai, eu adoro. Vamos lá, que beleza aqui. E o nosso sorvete? Nosso sorvete a gente vai pegar agora, colocar um hortelã, morango. Olha que coisa, olha que coisa. Não tem uma visão maravilhosa, só que precisa de um espumante moscatel, para poder a gente... Nosso sorvete é bom, nós deixarmos pelo menos umas três horas na geladeira. Sim, é claro. Ele precisava mais um pouquinho de freezer. Aqui a gente pode fazer aquela graça que eu falei. Certo, vou botar ele. Em pé. Cortar em quatro aqui. Abrir, abrir e colocar a caldinha no meio dele. Olha que coisa. Vai também. Contraste maravilhoso e dá um docinho nele. Uhum. É, ó. É, ele já tem um pouco de doce, mas essa caldinha tem também o azedinho das frutas, né? Certo. Último mirtilhinho. Pronto. Ó, eu vou colocando aqui, que é para me exibir bastante. Olha a minha hortelã, Daniel. Ah, hortelã. Eu estou com elas aqui na minha frente, mas é para me exibir um pouco, estou cheio de exibição hoje. Bom, pega aquela outra ali, já prepara antes do final do programa, para ficar com uma visão consistente do trabalho. Para a gente fazer um programa de carnaval desse e achar que é pouca coisa, vamos lá. Um prato de sobremesa, assim, né? Parbaridade. Parbaridade. Olha. Esse aqui é pesadinho, o sorvete ainda não está pronto, mas... Isso. Mas não tem importância, a gente mostra exatamente o que tu imaginas a respeito da tua produção. Olha que coisa. Eu estou querendo mostrar para vocês o trabalho da chefe Dani, que ela já deu o telefone e nos deu esse carinho muito grande de carnaval, nos trazendo essas delícias absolutamente com ideias novas a receita de receitas tradicionais. O que é muito bom e é sempre criativo, né? O contato dela está na tela com vocês e eu sempre faço questão de fazer com que essas nossas chefes, principalmente essas criativas chefes jovens, possam nos dar muito carinho e muita satisfação. E por isso, este carnaval, nós estamos aqui com... nós estamos encerrando este programa, agradecendo mais uma vez a Dani e a sua qualidade culinária e as escolhas que ela fez para todos nós. uma boa festa para vocês, um feriado maravilhoso e que nós tenhamos a felicidade que este programa pretende dar a vocês. Boa noite, gente. Boa noite, Dani. Boa noite. Obrigada. Boa noite.